O Gia conhece uma menina? Ah, que que tu faz, Gia? Ai, eu... Eu gosto de não... O Gia conhece uma menina... Eu falo de lente na cara, na internet Não, não, não Não, isso jamais aconteceria Não, não Qual é? Vou pistolar, vou pistolar Ai, fudeu Nossa, que legal, eu adoro game play Eu adoro The Sims e League of Legends Verdade Ai, o Gia chega assim Não, não, eu faço game play de outros jogos E tal Ai, nossa, posso ver, Gia? Ai, o Gia, pô Não Ai, meses adentro Ela descobre um dia assim Ah, tu namora o Gia? Não sei o que Começa só a fludar assim no Instagram da guria Começa a aparecer umas mensagens tipo Sei lá, da Nonangus Que porra é essa? Eu falando leite na minha cara É, mas uns vídeos cortados assim Do Gia falando leite na minha cara E ela, que porra é essa? Qual será que é o contexto? Ele deve estar falando de um produto Laticínio Laticínio Vai ser tipo quando o John Wick é acionado Ai, fudeu, fudeu Oxi Oxi Mano, vai ser tipo quando o John Wick é acionado Tá ligado? Por que? Sei lá Eles vão descobrir o meu passado assim Ah, tá, entendi Aí eu vou ter que levar a leitada De novo De novo Vou ter que voltar pro meu passado Já era Aquela época eu achei que tinha chegado ao fim Mas não Bora tio Ai, mano Olha isso, cara Cara